Oi gente, nós somos o Trio R3! E hoje nós vamos fazer mais um Trio R3 na cozinha! E gente, é o 7 Trio R3 na cozinha! E gente, demorou, mas a gente tá fazendo mais um Trio R3 na cozinha. E o que nós vamos fazer hoje? Danoninho! Danoninho! Danoninho, gente! Quem aí gosta de Danoninho, já aproveita e deixa o seu like aqui embaixo! Like e se inscreva! Sim, gente, esse já é o sétimo, então pra você que ainda não assistiu os outros, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, já aproveita e se inscreva, a gente vai deixar o link aqui embaixo pra você se inscreva, né? O que eu tô falando? Já aproveita e vai lá assistir! Olha o vento! Olha o vento levando meus cabelos tudo embora! Gente, olha... Aproveita e vai lá e assista os outros que a gente ensinou a fazer coisas muito deliciosas. E o vento não deixa o meu cabelo quieto, né? Mas tá bom. Danoninho! Não se esqueça de morango, porque tem vários sabores. Danoninho de morango. Vamos agora para os ingredientes! Uma lata de leite condensado. Um creme de leite. E um saquinho de suco de morango de sua preferência. Você que escolhe a marca, tá? E, para ficar ainda mais gostoso, morango! Vamos para a cozinha da mamãe! Então agora nós vamos fazer a contagem diferente. Hoje a gente vai fazer um, dois, três em japonês! Então vamos lá, aprendam conosco, ó. Iti, mi, san, go! É isso aí, gente! Já estamos aqui na cozinha da mamãe! Mamãe! Já estamos com nossos aventais! Bem chique no word, é mal! Agora o que nós vamos fazer é... GOSHI GOSHI! Mas o que é GOSHI GOSHI? Lavar as mãos em japonês! Japonês, gente! Entendeu? Tem coisa que eu nem sei, mas o Rony e a Raíssa, a Raíssa principalmente, a Raíssa está manjando do japonês, né Raíssa? Então põe um pouquinho, põe um pouquinho, põe um pouquinho! Põe um pouquinho! Põe um pouquinho! GOSHI GOSHI! GOSHI! Vamos, rapatinha! O que vocês estão parados aí? Vem lá! Agora a gente vai começar a nossa receita, né gente? Sim! Então vamos lá, então! Leite condensado! Leite condensado! O segundo ingrediente é... Creme de leite! O terceiro ingrediente é... Suquinho! Isso! Então vamos lá! Coloca tudo no liquidificador! E não se esqueça de bater, né? Que é algo que você tem no liquidificador e você se bate, gente! É, gente! É! Agora a gente vai pôr o morango! Morango! Que nem da cor do meu nariz, ó! Parecendo morango! Parecendo morango! Ceboso! Que bom, gente! Rony! Tá bom, desculpa! Me irrita! Muito bem! Ótimo! Agora vamos bater! Liga o ventilador! Não! Liga o liquidificador! Gente! Tá rosa! Tá rosa! Não tá rosa! Não tá rosa! Não tá rosa! Não tá rosa! Então tá belos! você pega uma refratária como essa aí você pega aí você pega e coloca a isso aqui ó isso aqui sabe dentro da refratária bom gente agora nós vamos pôr na geladeira e para ficar bem gostoso tem que esperar uma hora na geladeira não no congelador gente na geladeira aí daqui a pouquinho a gente volta com o resultado verdade uma hora depois a hora de provar o mês eu acho que ficou super bom será no momento só não sobe vamos ver então ó nós temos aqui a que coisinha rosa mais bonita agora vamos provar a gente que delícia fantástico esplêndido um ron tá concentrado ali espetacular receita da noninho de morango realizada com sucesso é agora você tem que fazer na sua casa e mandar para a gente para ver se ficou bom mesmo porque tá muito gostoso eu também gente essa é prova de que tá bom todo mundo tá pegando de novo gente vocês sabem a maior a maior palavra do mundo nossa que ele é morre sabe qual é que é que é uma doença que é feito pelo vulcão causada pelo pó muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui assistindo esse vídeo conosco mais um vídeo já para ver se você ainda não é inscrito no canal não se esqueça por favor por favor a gente vai lá se inscrever no canal comenta aqui se você gostou do vídeo que nós vamos ver todos os comentários você gostou então é que você não gostou não é que também porque você gostou da gente vai lá para ver se você gostou da gente está querendo uma voadora a boa Posso dar uma voadora, né? Boa! Gente! A boa! Eu vou terminar esse vídeo sozinha porque eles não deixam falar tchau! Nós vamos terminar diferente com Cup Song! 1, 2, 3 e... A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que já vem que já conhece a Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que já vem que já conhece a Jesus Meu Deus! Eu vou terminar sozinha, tá? Enquanto eles estão ali Eu vou levar embora o meu curte E vocês ficam na paz E vejam para eu assistir Tchau!